Sua segunda-feira especial, às 10 da noite tem Arena Barretão. Juliano César recebe com carinho, Jaine, com seus grandes sucessos. Se ele perguntar, hoje que se forma e se faz, e se vive... Júlia e Rafaela, as gêmeas que estão encantando o Brasil. Nesta segunda, às 10 da noite, aqui na Rede Vida, o canal da família.